Um novo jogo. Queres dizer o nome do jogo? O jogo é Ark Survival que é de um salto e é de sobreviver. Irmão. Ok, vamos então a isso. Vou criar a minha possibilidade e tu já podes começar. Tu já podes começar para apanhar pedras em um tipo de ervas de parte de chegar de perto de onde tu quer. Você está a suco. Ele está a suco. Ele está a suco. Como é que vai? Eu já estou a ver aqui um dinossauro. Não é? Não é? Eu não estou a ver aqui. Estou a ver aqui um dinossauro. Olha lá. Eu estou a ver aqui um dinossauro. Você está aqui. Espera. Está aqui. Você está aqui. Onde? Estás no sitio. Agora precisamos criar, vamos criar uma base aqui não é? Eu não sei muito bem, é a primeira vez que estou a jogar isto, eu não sei. Tu já sabes mais que eu. Portanto, temos que apanhar tudo, não é? Já podes subir de nível. Clicas ver, vai-te aparecer assim o menu, estás a ver? Sim. Que que eu faço depois? Não, não é isso, não é isso, é só uma vez. Isto é outro, isto é para subir. E vai-te aparecer estas cenas, não dá para ver muito bem. Mas isto é saúde, stamina, oxigênio, comida, água, o peso que tu levas. Então, o que é melhor, é a saúde? Capaz, então há água. Estas são as cenas que tu vais aprendendo. Tipo fogueira, os essenciais, estás a ver, machado. O melhor é já fazer o machado, não é? Dá para fazer? Mas tu pode fazer os três já. Machado. O que é isto, te lanças? Sim, mas é importante. Eu não tenho, eu não tenho. É, clica a água. Tu aprendes, estás a ver primeiro. Depois também faço isto, não é? Sim, mas eu tenho o único ponto assim, não é? Eu, eu crio. Eu crio quando digo, não faço nada. Eu tenho e agora como é que eu utilizo isto? Agora, aqui, clicas de outra vez e vai-te aparecer isto aqui. Estão vendo? Fazes isto aqui, ó. Neste portão aqui. E vai-te aparecer a criação. E vai-te aparecer os materiais. Precisa-te de madeira. Precisa-te de palha. Precisa-te de... Coisa-te de pedra. Mas pedra aí... Isso vai ter que ter que fazer isto. E tu podes já craftar. Então já vou craftar, não é? Já está? Já vou craftar, é assim. Está feito, o que é isto? É noto. Então, está feito e agora eu tenho o que? Eu já tenho a arma? Agora eu tenho que ir ao menu. Está aqui um dinossauro? Onde está? O que é? 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 O que é que é? O que é? Ele também... Aqui. Ah, aqui. O que é? O que é? O que é o que é o que é? Eu só o que... O que é que é o que é? Exato. Já está. Já pode desistir para um, O que é o que é que é o que é o que... Não é o que é... Eu posso matar aquela arma normal, mas é melhor ter a lança, não é? E o que é que eu preciso? É lança? Acho que eu preciso? O que é que eu preciso? Tu dizes que eu preciso ao qualquer coisa, não é? Eu vou em fabricação. E o que é que é preciso fazer alguma lança? É... Segurado. Não pode ir nessa. Está bem. Uma cena de pedra? Então pode ser qualquer pedra ou tem que ser uma pedra... A gente pode tirar isso. Eu tiro o que? Ah, é essa pedra aí? Sim. Mas eu preciso de madeira, mais madeira, não é? Tenho que tirar esta madeira aqui. Veja, eu vou tirar esta. Eu chego aqui perto da pedra, é? Tira. É esta pedra aqui? Aqui. É esta pedra aqui? Aqui. Então agora... Preciso de água, não é? Como é que eu vou buscar água? Aqui. Aliás, eu vou fazer essa pedra aqui. Aqui. Não, mas eu vou fazer aquela velocidade rápida. Eu já fiz uma... Então e agora aqui outra vez, não é? E agora que eu vou craftar... Qual é que é melhor? O machado ou o lance? O machado é uma para apanhar nada. É para quem sabe a cara. Para melhorar as lanças, não é? Claro. Já está? Agora faz assim. Espera aí. Deixa que eu tentei aqui uma coisa à mão. Ok. E só cliquei de uma vez. Ele vai aparecer aqui também. É que recorre os idosos também. Já percebi. E agora já tenho a lança? Já. Bem que eu faço, eu tenho a lança. E agora eu posso caçar este animal? Pode. O melhor é já termos este animal. Quem é este aqui? És tu? Ok. Está em verde. É matá-la assim, não é? É. E eu posso ter de atirar? Onde é que está? Uma cobre. Ai. É. 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 Eu não gosto muito de explorar. É. 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 Para coletar a madera. É. 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 Não sei. Não sei. Olha, não interessa, não faz mal, dá-me um, dá-me um, é da maneira que... Tá bem, eu vou meter aqui mais agora que saúda. Não, nunca ia louco. Água? 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 Olha a água. Então o que é que se passou aqui? Aqui é que eu... Eu fotei em meses. Como é que eu te dou? Isso também ajuda a matar dinossauros, não é, o machado? Ou nem por isso. Não é muito bom. O machado? Sim. E coletra também pedra ou nem por isso? O machado, dá para coletrar a pedra? Mais que a outra, a coisa que eu tenho. Não. Não. O que é que isto está tão lento? Por quê que isto está tão lento? O que é que isto está tão lento? O que é que isto está tão lento? Talvez, não. Eu não me lembro como é que se dá a coisa. Isto está tão lento então. Porquê que isto está tão lento? Está pesado. Como é que eu faço então? Ou retira as coisas do teu inventário ou então mostre mais coisas ou come depois. Tu tens muita madeira já no corpo. Ok. E até como é que eu faço para retirá-lo? Para retirar depois. Deixa eu ver uma coisa. Posso construir mais lanças? Se calhar é melhor. V spirá são picadas. Usa uma coisa, não é? Arraque, ou um... A. 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 Então o que é que precisas? Então clica onde, peço desculpa? Onde? Oventário? Sim. O que? Perfeito. Queres outro? O que é que estás? O que é que estás? Aqui. Ok. O que é que estás fazendo? Madeira, não é? Isto é madeira, não é? Sim. Olha. Olha aqui. O que é que está a fazer? Temos que ser de liberdade. Aliás, deixem-me ficar com ele. Eu estou perto. Vamos acaçar... Precisamos fazer uma casa, um abrigo. Então é melhor fazer fogueira. Onde é que se faz? Não está por cima daquela pedra? Não quero estar a apanhar dinossauros. Eu acho que era melhor ali neste aqui. Dá para ver muito mais coisas. Porquê este aqui? Acho que aqui uma casa era muito melhor. Está bem, está bem. Onde é que está? Está atrás. Não está para atirar. Não está para atirar. Onde é que está? Está bem, está bem. Não está para atirar. Não está para atirar. Falei de novo. O que é que conseguiu apanhar a lança? O que é que conseguiu apanhar a lança? É, eu vou lhe passar com o que eu quiser O que é que eu estava fazendo o 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 que eu estava fazendo? Até tem que se amassar a lança Está morto O que é que agora? Vamos apanhar as lança? É qualquer picareta? Que isto aqui? Qual é o melhor? Acho que é o machucado Então vamos para o machucado Olha, temos que focar aqui, mas é aqui neste sítio aqui de... Acho que é o melhor Esta planície Sim Aonde? Aonde? Mas nós temos que ter... Aqui não era melhor construir uma casa? Olha, temos ali outra para que fizermos espaçarem Não, não há problema para esquecermos Não era melhor aqui a casa? O que é que achas? Sim Assim nós conseguimos ver minimamente as coisas? Ou prefere ir para a floresta? Na floresta há mais frio, mas também é... Sim, então mete-te aqui Togueira E agora? A praça das humanas vai aparecer Y Ou na 5 Ou na 5 Ou na 5 Ou na 5 Vai para a gente Clica 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 Tira Tira Eu adoro isto Eu adoro Tá bom Eu nunca vi Eu quero? Aqui? Não Tá feito Sim E agora? Agora vais meter a carne Vem cá e mete aqui neste pós E agora mete palha Nunca mete as madeiras A madeira é um bom recurso Mete palha ali Agora sai, faz volta E agora vai aparecer aí Para não acender fogo E nós comemos Pois foi, já comemos? Não, tá ok Acho que vou comer carne Ai, não, tá E então nós temos que fazer Queres mais carne ou acho que é coisa possível? Não, não, tá A carne estraga-se Tá, tá Pode já ter carne Não, 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 não Não é que o guarda aí E agora vai vencer Para que o momento é que ele caz assim vai E aí? Já foi... porque nós começamos a ir lá? Até agora não tem havido grandes animais. Precisa-me a ser se calhar fazer mais lanças. Mas o que é que me falta para fazer lanças? Pedra, não é? Buscar. Buscar a pedra no instante. Queria ver se apanho mais algumas lanças. Esta é pedra aqui grande, não é? Não dá sua partida. Não dá sua partida. Temos que subir de nível. Eu já subi de nível. Eu já subi de nível outra vez. Eu também já subi mais de cima. E agora o que é que eu meto? Água de novo? Água. Onde é que está a peso? Agora vai esquerdo. Vou distribuir. O que era mais isso eu já tenho. Pode aprender roupa. Pode aprender a começar a construir casas. E a cama. Eu acho que vou fazer as roupas. Eu acho que não se estima de novo. Então calças, não é? Descerto. 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 E não tenho pontos, não é? Não tenho pontos. Já está. Eu vou começar a fazer. Sejam-me esses pontos. E agora como é que eu faço então para... Tenho que afetar a roupa, não é? Como é que eu faço roupa? Fibra. Apanhas as ervas, estás a ver a cama. Acho que tenho, não é? Não. Não. É isto aqui, não é? Não. É isto aqui, não é? Olha lá em cima. Isto aqui também, não é? Isto aqui também, não é? Não. Eu vou começar a apanhar tudo agora. Não. 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 É assim. Não é só o limite. Não. Mas este é sujado, não pode ficar me sujado. Eu já percebi. Mas tu sabes que depois vai-se acabar os recursos. Eu acho que não é preciso. Sim. Sim. E depois vamos aqui para mais longe. Eu estava pensando. Não podemos brindicar? Animais, não? É que ele é animal? E como é que fazemos isso? Temos que, em aquele inconsciente. E dá porrada? É, dá porrada, não. Murros? Murros? Eu já tenho fibras o suficiente. Eu estou com um frio. O que é que eu faço? Tenho que ir para a pedra da arena. Eu venho? Ah, dá-lhe alimento. O que é isto? Eu tenho fome. Ou de estar aqui neste inventário, a comida, ou ela estraga-se? Faz assim, não. E agora como? Eu estou com frio. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Eu estou com frio aqui. Ainda continuo com frio? Isto não pode ser... Não? Isto te gasta, não é? A palha... Sim, estou a pensar... Eu também tenho, eu preciso de... Não, eu tenho acho que já vou fazer calças, eu. Faz uma de certo para mim que ainda não tenho pontos suficientes. E dá-me. Então eu vou te dar uma. E então como é que eu tiro? Sim. E agora como é que eu faço? Ok. Dá-me depois uma de certo. Olha como é que é que é. Dá-me uma de certo. Dá-me depois uma de certo. Dá-me uma de certo. Lanças. Depois vejo. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. E hoje já estava a ter. Ah não, não é. Sim. O quê que é aquilo? Arretes. Eu acho que esse. tudo ou não? depois eu fico muito pesado deixa estar assim, vou tentar aperta-me o chapéu o que é isto? o metal serve para quê? não serve para nada deita-o ali deita-o ali? aqui perto da fogueira é vou meter aqui perto da fogueira para nós não nos esquecermos toma, toma lá queres comida? não é este aqui? que é o chapéu? e isto aqui é o quê? é parada estás aí todo tronco já vou meter é de noite melhor é já começar a fazer a casa eu já tenho aqui é mas é como é que eu faço aquilo para ver os as casas e as coisas que eu posso construir já não me lembro por exemplo por exemplo tu podes agora construir casas e essas coisas como é que eu faço isso? eu tenho que gastar os pontos não é? sim como é que eu faço? como é que eu faço isso? qual é o menu? eu tenho aqui o que é que eu preciso fazer para subir de nível? é normal apanhas sim olha queres que eu vou construir casal? é? aperte a fogueira não é? sim não aperte a fogueira sim é uma casa de palha vou tirar as pedras tenho muita pedra eu onde é que eu faço a porta? isto é pedra não é? pedra mete a porta para este lado ou mete para este lado ali? mete para aqui não não para o outro lado sim está eu já estou fazendo mais do que eu quero uma casa de palha para começar podia ser um cubículo só para começar podia ser um cubículo só o que é isto? para que é que serve para estes fones? que gosto isto aqui este caso fica de calmo e eu tenho árvores para dar é fibras? é fibras? onde é que estão as fibras? não é fibras é não é fibras é este aqui? sim mas tu tens que comer um cubículo e ele não come isto? só meter assim olha já lhe dei aqui isto e ele não está a comer não mas ele fica inconsciente depois vais ao menu e metes-lhe ele está a dormir o que é isto? então eu tenho que... olha olha já tem plataforma de forma precisas de madeira não é? vou buscar não vou fazer já madeira não vou fazer já madeira então eu estou com isso não 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 Ou já estou pesado? Queres a ver? Estou pesado. Onde está a fibra? Onde está a fibra? Isto? Isto? A madeira é isto? Vou começar a construir. Vamos lá. Estou pesado. Estou pesado? Estou pesado? Estou pesado não é? Não sei o que é que eu vou meter, mete peso, saúde nem sei Agora o que é que eu preciso? O que é isto? Isto é para tu encheres uma bolsa de água para que se tu não tiveres um lado ao pé Então vou meter o importante, o que é isto? Isto aqui é importante? É a caixa, é armazenamento para armazenarmos tudo E não tem pontos? Tenho Eu não tenho mais pontos, pois não O que é isto? Pareta? Já tens? Não é preciso, o que é isto? É, esta eu também já tenho Isto, tens? A cama? Estou a fazer a cama E isto aqui Tens? E isto também tens? Não sei Eu só não sei para onde eu vou fazer isto O que é isto? Não dá para abaixar mais? Dá, tens de fazer assim também Isto é depois, é em limita O que é isto? Mas sim, mas nós precisamos disto Isto aqui são paredes tipo triangulares Para que se tu quiseres tipo em diagonal Fazer telhado em diagonal Isto aqui é importante? Isto é tipo para quando tiveres flechas Envenenado Ok E isto? Serinha Serinha É só te pedir para Lutar em limitação Tiras sangue do teu corpo E se o teu amigo tiver ferido Tu podes lhe dar sangue Ok Mas isto aqui é preciso? Isto aqui é preciso? Isto é a porta Isto aí é para construir esta serinha Isto aqui é preciso para fazer Para sobreviver os narcóticos Sim Tens de usar isto Então vamos meter isto já Acho que já tenho Este aqui? Este aqui? O outro? Já não posso mais Posso ver também este não é? Não está a primeira Isto aqui é o que? Vamos meter isto Já tive aqui uma porta Eu estou envenenado não? Eu estou envenenado não Acho que está morrendo de ponto É essa não é? Acho que não tenho Olha que eu também estou com medo Ai tenho tenho, por acaso até tenho Como é que eu faço? Aqui duas vezes não é? E aí, sim, não conseguem Achei 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 Os animais têm o meio do fogo Normalmente na vida real eles têm o meio do fogo Isto também está a alagar muito Tem que fazer a cama, isto é que tem que haver mais casa Acho que tens de fazer uma para ti e uma para mim Oi, não vai ser a nossa casa próxima? Sim eu sei mas tens de continuar com mais, que se ter pouco espaço Já fica de noite Precisa-me ser de dar madeira, vou te entregar aqui a madeira Eu também não vou precisar, não, não estou precisando de água Ah, por isso não O que é que eu preciso de pedra? Ah, sim, não é fibra Fibra? Ele não deve ser Ele não deve ser Vocêmanَ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui.